Olá galera, vou mostrar para vocês mais um vídeo, é a fisioterapeuta da vovô Bil, o nome dele é Henrique Toledo, ele já faz exercício na dona Benedita há mais de dois anos, os dias dele é segunda e quarta, porque ele tem bastante paciente, quinta e sexta é a Silvia Bianca, vamos lá falar com ele, estou morrendo de vergonha, mas eu vou lá para vocês verem como ele fazer exercício na dona Benedita e eu vou fazer uma perguntinha a ele, vamos lá minha gente. Oi eu, boa tarde Henrique, tudo bem? Henrique gostaria de fazer uma pergunta a você, é o que seria, eita, não sei nem como perguntar, já esqueci, o que traz de benefício para a dona Benedita fazer esse exercício? Melhor em alguma coisa? Sim, bastante, então estou aí, prevenir que a musculatura dela fique encurtada e prejudique na função dela de caminhar, na hora dela se levantar e ajudar consequentemente para os cuidadores também conseguirem fazer as notificações com ela, a higiene pessoal dela, trocar de roupa, tudo isso vai melhorar a circulação dela também, tanto para a musculatura quanto do metabólico também. Muito bem Henrique, boa tarde e bom trabalho, tchau.